Olá turminha, a história que vou contar fala de um garotinho que deu seu lanche para alimentar uma multidão. Vocês levam sua lancheira para a escola, não é? Sua mamãe deve fazer um lanche super gostoso. Você já dividiu seu lanchinho com algum coleguinho que não levou? Eu sempre compartilho meu lanche com os meus amiguinhos, nada de egoísmo, hein galera? Provavelmente aquele garotinho gostava de ouvir Jesus e tinha a intenção de passar muito tempo perto dele. Por isso esse menino providenciou seu sustento. É claro que ele jamais havia imaginado o que estava para acontecer. Sua atitude entrou para a história da humanidade no mundo inteiro, onde são pregadas as boas novas do mestre Conta. E sobre a multiplicação dos pães e dos textos feita por Jesus, e sobre a atitude desse garoto, se ele fosse um menino egoísta, não teria sido o personagem principal dessa linda história de milagre. Que privilégio! João 61, 14 Jesus alimenta uma multidão. Jesus nunca estava sozinho, pois sempre uma multidão de pessoas queria estar pertinho dele. Para ouvir seus ensinamentos, eles viviam os milagres que Jesus fazia. Onde quer que o mestre fosse, as pessoas o seguiam. Jesus atravessou o lago da Galileia e foi para o alto de um monte ficar com seus discípulos. Vocês acham que eles estavam sozinhos? De jeito nenhum! Uma grande multidão também estava lá. Jesus tem todo o poder e sabe de todas as coisas. Ele iria realizar mais um de seus milagres, mas antes fez uma pergunta para Filipe, um dos seus discípulos, para ver o que ele iria responder. Filipe, onde podemos comprar comida para essa multidão? Será que Filipe se lembraria de todos os milagres que já virá o mestre fazer? O que será que iria responder a Jesus? Todo preocupado foi logo dizendo que para dar um pouquinho de pão para cada pessoa, ali seria necessário gastar muito dinheiro. Afinal, eram quase cinco mil homens, sem falar nas mulheres e crianças. André, outro discípulo de Jesus, ouvindo a conversa e talvez já crendo no que ele poderia fazer, foi logo dizendo, Temos um garotinho aqui que trouxe cinco pães e dois peixes. Garotinho esperto, levou seu lanchinho, mas o que isso era para tanta gente? Jesus estava prestes a realizar o milagre. Pediu então para que todos se sentassem na grama, pegou o pão e os peixes daquele garotinho, deu graças a Deus, começou a repartir entre as pessoas, o alimento foi multiplicado. Acredita, todos ficaram satisfeitos. Depois que todos comeram, Jesus pediu para os discípulos recolherem o que havia sobrado. Uau, foram doze textos. Os que viram esse milagre de Jesus disseram de fato, Este era o profeta que deveria vir ao mundo. João 6,14 Aquele garotinho jamais imaginaria que seu lanchinho alimentaria tanta gente, mas como Jesus é assim? Ele tem o dom de multiplicar as bênçãos. Isso é sobrenatural. Seja generoso como esse menino. A Bíblia ensina que Deus se alegra com isso e como consequência, somos tremendamente abençoados. Aleluia! Receba, agradeça e compartilhe. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!